Eu vou cantar com muita alegria Apresentar esse fã que a gente fica Aí, e nós fazemos parte do grupo BACCT BACCT, CT é Cidade Jalense A gente é daqui e a gente trabalha com várias atividades culturais e educacionais Resgatando as culturas populares brasileiras As culturas da herança do povo negro no Brasil A gente faz várias coisas, a gente toca, a gente dança, a gente canta E hoje vocês vão ver a história, pela primeira vez Que se chama História de Pobos, Bocós, Bullhauts e Pascualhões Esse é o nome do livro do autor Ricardo Azevedo Que é sobre heróis que sempre são passados pra trás São meio Pobos, são meio Pobos Gente, vocês conhecem alguém assim, desse jeito? Gente, a gente vai começar a contar Bora, vamos lá, vamos lá E quando olhei a terra, adeus A fogueira de tampão Eu perguntei a Deus do céu Porque amanhã o dia não Eu perguntei a Deus do céu Viu? 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 Viu, Paulo Viu?